Oi, boa noite a todos. Bom, vamos então dar início aqui à última atividade de hoje, com a palestra do Federico Navarrete Linares, que encerra essa mesa de trabalho de hoje, que começou às 10 da manhã e que se chama justamente as histórias, modos de contar e estar no tempo, e que, portanto, contará agora com a palestra do Federico Navarrete Linares. O Federico é professor, pesquisador na Universidade Nacional Autônoma do México, no Instituto de Investigações Históricas. Ele tem desenvolvido trabalhos na área de história colonial indígena, também na área de... Ele se dedicou, nos últimos cinco ou seis anos, a questões indígenas mais contemporâneas, do século XIX e XX, relações das populações indígenas com os estados nacionais em nosso continente. Agora, me contou que está voltando a trabalhar com um tema que ele havia trabalhado anteriormente, ou com um tipo de documentação, que são as fontes ameríndias, os escritos ameríndios da Mesoamérica. E hoje, ele vai... é autor de diversos livros, artigos, enfim, a gente não está fazendo apresentações aqui tão formais nesse evento. Ele tem também toda uma série de materiais, em geral, ele sobe todo o material dele para a internet, que pode ser consultado e lido. E hoje ele vai tratar de uma palestra, que ele me informou agora que reformulou um pouquinho o título, que estava um pouco mais amplo e que talvez não daria tempo de tratar de tantas coisas, que é Passados, presentes e futuros imanentes, a construção das temporalidades ameríndias. Aproveito já a ocasião para, de antemão, agradecer a vinda do Federico em pleno... enfim, terminando. A gente não sei se já começaram as atividades acadêmicas no México, mas ele tem vindo várias vezes ao Brasil por convite do SEMA, agora do Sexta. Tem sido um parceiro constante de atividades do SEMA e agora do Sexta. Ele tem coordenado também um projeto que está no seu início, mas que acho que vai ter uma grande utilidade para nós, que é um projeto sobre as memórias ameríndias, Histórias e Memórias dos Povos Indígenas da América, que pretende colocar num portal, de alguma maneira, uma série de relatos dos próprios povos ameríndios, de obras que estudam esses relatos sobre memória e história dos povos ameríndios na internet, fazendo uma espécie de mapeamento dessa discussão por todo o continente americano. E isso deve começar a render já frutos disponíveis na internet nos próximos anos, eu acredito, e que, portanto, a gente tem muita intenção de continuar trabalhando em projetos conjuntos aí. Bom, então eu passo a palavra para o Federico e agradeço pela vinda aqui, Federico. Obrigado. Boa noite. Agradeço muito o convite do Sexta para participar nesta reunião, que tem sido muito interessante, tanto ontem como hoje, e espero que amanhã também. E, para mim, é sempre um prazer, é sempre um prazer voltar para o Brasil, eu tenho muitos bons amigos aqui, as conversas, o intercâmbio intelectual e acadêmico aqui é sempre muito enriquecedor para mim, para os mexicanos em geral, eu espero que este seja, ainda teremos mais ocasiões para conversar. Eu vou apresentar a minha fala em português e peço desculpas pelos erros e os problemas do meu português, mas eu prefiro poder falar na sua língua para apresentar a minha posição. Um deles é que, em alguns aspectos, as produções históricas indígenas são familiares e são semelhantes ao que o Ocidente reconhece como história, mas, ao mesmo tempo, eles são muito diferentes. Então, esse dilema entre semelhança e diferença é o que a gente tenta explicar usando as categorias de história e do mito. E eu acho que, na verdade, no presente, essas categorias estão perdendo muita da força que eles poderiam ter tido durante os últimos 150 anos. E, em primeiro lugar, porque a categoria mesma do mito, vou começar com a categoria do mito, tem sido questionada pela antropologia, pela história, por muitas das disciplinas que utilizavam a categoria do mito no momento. A partir de obras como A Invenção da Mitologia, do Marcel Détien, outros trabalhos, muitos estudosos têm rejeitado a utilização do mito como uma categoria muito problemática. Em primeiro lugar, porque a ideia do mito sempre envolve a necessidade de um mitólogo. Não existe mito se não existe alguém que chame de mito algum relato. Na verdade, os próprios donos dos relatos, dos produtos históricos, não consideram eles mitos. Eles consideram eles falas verdadeiras, falas como autoridade, mas eles não falam deles como mitos. Somos nós quem falamos de mitos. E sempre o mito marca uma diferença, marca uma alteridade, é um reconhecimento, é uma etiqueta que coloca os relatos, as produções históricas, as produções dos outros, dos discursos, numa categoria diferente aos nossos. E que dá ao mitólogo uma autoridade sobre o discurso que ele está analisando. O mito, falar de mito implica uma... Sempre se fala de mito desde um discurso que não, que se pretende diferente ao mito, e que se pretende mais racional que o mito. Então, se temos os mitos indígenas, quando falamos de mitos, estamos dizendo que é preciso interpretar os mitos, e que somos nós quem vamos interpretar o mito. Levi-Strauss falava que, num momento de sinceridade, ele falava que, mesmo se ele não conseguia entender como os mitos, as mentes indígenas produciam os mitos, ele ia entender como a sua própria mente interpretava os mitos. Então, era já um solipsismo que acho que é no fundo de muitos dos discursos mitológicos dos últimos 150 anos. Isso não quer dizer que muitas das análises míticas não sejam interessantes, não tenham elementos importantes que a gente pode utilizar. Mas o que tem sido questionado é mais esta diferença de poder, porque, no fato, há uma diferença de poder. O mitólogo assume uma posição de poder com relação ao mito. Ele assume uma racionalidade que não atribui o mito. Sempre o mitólogo vai usar a ração para entender, de algum jeito, a sem-ração do mito, a irracionalidade implícita na categoria do mito. E essa agência é, de alguma maneira, ele tira a agência dos autores e dos discursos e dá à principal agência a sua interpretação. Então, isso implica também uma redução da agência dos produtores dos discursos e dos discursos mesmos. Também o que... Então, eu comecei a minha reflexão sobre a relação entre mito e história nos anos 90, que nos trabalhos de hoje foi muito citada. Eu agradeço muito a boa leitura que vocês fizeram dos meus textos dessa época. Eu comecei com uma crítica à categoria do mito e à utilização do mito como uma explicação destes relatos, destes relatos contenidos nas fontes históricas indígenas do período colonial. Mas, nos últimos anos, meu alvo tem mudado, porque acho que o que está ficando cada vez mais claro é a crise do outro conceito da dicotomia mito-história. O mito já tem sido questionado, já entrou numa crise há mais de uma década, mas, na última década, nos últimos 10 ou 15 anos, o que tem entrado em crise é o conceito mesmo de história. Isso tem que ver com a crise da visão moderna da história na sociedade ocidental, do que falou Koselec e François Toggi e muitos outros autores nos últimos 15 anos, Gumbrecht. Eu tenho uma ampla literatura sobre a crise da historicidade ocidental. E também tem que ver com um questionamento maior do Estatuto de Ciência, que saiu do Science Studies e que também acho que tem atingido também o Estatuto de Ciência da Antropologia. Temos agora menos confiança no Estatuto Científico dos nossos discursos, ou mesmo se assumimos que os nossos discursos são científicos, a ideia mesma da ciência é numa crise maior. Mas, no caso da história, o que acho é que uma crítica da noção moderna de história deveria nos levar a questionar a existência de um tempo linear como uma realidade intercultural, natural, uma realidade dada, e também a ideia de um espaço único, porque são inseparáveis, como realidades alheias às construções históricas. Então, se você... porque durante muito tempo, muito... o debate entre o mito e a história, no caso das fontes ameríndias, tinha muito a ver com a possibilidade ou não, de colocar as datas e os lugares das histórias ameríndias num tempo real, num tempo histórico real, ou num espaço físico e natural. Mas, agora, o que eu gostaria de questionar é a ideia mesma da existência desse tempo linear. Eu sei que os arqueólogos podem fazer carbono 14 e construir, mas sempre isso não quer dizer que o que o Ocidente entendeu como tempo linear durante tanto tempo, a ideia de um tempo único, de um processo, de um tempo homogêneo, de um processo histórico, de um tempo que é capaz de unificar todos os processos históricos da humanidade, e isso é o que é preciso questionar. Não a existência de temporalidades, mas a ideia de que todas as temporalidades devem poder se traduzir num solo tempo linear universal. E também a ideia de um espaço que seja também linear universal e único, natural. E isso tem que ver também com uma coisa que tem sido discutida muito no campo da antropologia recentemente, que é a diferença entre natureza e cultura. Normalmente, a história como ciência aceitava essa diferença e achava que a história era só questão de humanos. E que, então, qualquer discurso histórico verdadeiro não poderia falar de animais, não poderia falar de animais como agentes, só como objetos, não como sujeitos, não poderia falar de deuses, não poderia falar de seres que não fossem seres humanos. Os únicos agentes legítimos para a história eram os humanos definidos de acordo à definição ocidental moderna de humano. Humanos, individuais, racionais, homens. Muitas vezes, mulheres não entravam dentro da categoria. Tudo isso também tem sido questionado em outros campos e acho que é tempo também de questionar esta identificação entre história e cultura, entre história e humanidade, e reconhecer a existência de outros agentes históricos que não são iguais ao que o Ocidente definiu como os únicos agentes da história universal, que eram os homens racionais e livres. As outras historicidades têm temporalidades diferentes, têm maneiras diferentes de conceber o tempo e o espaço, mas também têm maneiras diferentes de definir os agentes e a agência dentro do devir histórico, dentro da mudança do tempo da historicidade mesmo. Então, isso significa uma crítica do jeito tradicional no que a história ocidental tem se aproximado às historicidades indígenas. Tradicionalmente, assumíamos, a gente pensava que tanto as concepções europeias da história, que eram as mais científicas, como as concepções indígenas da história, faziam parte de uma realidade comum e universal, que era a história, com maiúscula, a história concebida como uma realidade que existia além dos discursos humanos, que era uma realidade não natural, mas cultural e que era inquestionável, que ficava lá fora de algum jeito. E o trabalho do historiador, o trabalho do arqueólogo, era descobrir essa realidade histórica do que aconteceu realmente, num tempo dado, num espaço dado, que eram naturais. O tempo e o espaço eram naturais, mas a história era o processo cultural dentro desses marcos naturais. E também, então, você buscava nas concepções indígenas o que correspondia, o que era próximo a esta realidade histórica comum e universal, e isso levava à construção de uma verdade histórica que poderia ser também universal. A ciência histórica construía verdades históricas universais que deveriam valer tanto para os ocidentais como para os indígenas. De algum jeito, nesses diálogos que a Fabiola falava hoje, o arqueólogo achava que se é sua oficina lítica, é sua oficina lítica. O indígena pode acreditar que seja outra coisa, mas ele acredita, eu sei. O que estou tentando aplicar aqui é a crítica que o Latour e o Viveiros de Castro têm feito do relativismo cultural do século XX, desde uma perspectiva mais relacionista ou um pouquinho diferente. Então, a minha proposta, de algum jeito, é propor que, como a antropologia fala de um multinaturalismo, a antropologia contemporânea está falando de um multinaturalismo, a gente poderia falar de muitas historicidades, de uma multi-história. Não existe uma história universal única, comum, a toda a humanidade, mas o que devemos fazer quando mexemos com os produtos históricos indígenas, tem muitas variedades, é assumir que estamos estabelecendo um diálogo, uma diplomacia, uma negociação entre históricidades diferentes, e que não existe o referente de uma história verdadeira comum, mas que as verdades que vamos construirmos juntos devem ser verdades negociadas, que tomem em conta o fato da diferença entre as nossas historicidades, a diferença entre as nossas temporalidades, que não dê por certo que a nossa temporalidade é universal e serve para medir todas as outras temporalidades, que as nossas concepções do espaço são as únicas válidas, mas que tentem construir uma possibilidade de diálogo intercultural, interhistórico, como essas outras historiocidades. Eu diria, um pouco depois das discussões de hoje que foram muito interessantes, que na verdade história é isso. História, de acordo com a minha proposta, é o resultado deste diálogo. Nós construímos história e os autores ameríndios, os agentes ameríndios construem história num diálogo entre nós e eles que nos leva a acordos, mas também a equívocos e briga e conflitos. Não sempre a história é construída como uma verdade e aceita por as duas partes, muitas verdades são contestadas e essa contestação é muito importante para o funcionamento da história também. E também as verdades que... Nós não conseguimos conhecer, não vamos conseguir conhecer as historicidades diferentes desde a perspectiva delas mesmas. Nós podemos construir, tentar construir uma perspectiva comum com elas, mas do mesmo fato, os agentes indígenas, e é o que é evidente nas fontes coloniais, por exemplo, eles não vão conseguir também, não, integrar suas historicidades completamente dentro da historicidade ocidental. Eles vão construir uma verdade comum que não é a mesma que o que era a verdade da sua própria historicidade, mas que não é também não igual às verdades da história europeia. É uma negociação, é uma verdade intermédia, sempre provisória, porque ela está sempre mudando, porque as historicidades continuam a mudar. As historicidades indígenas e a historicidade ocidental mudam o tempo todo. Então, sempre o que poderíamos chamar de história singular, como um discurso, agora chamaríamos de científico, mas é o resultado dessas negociações. E então, o que estou questionando nesta perspectiva, o que estou começando a questionar é a ideia mesma do que termos como passado, presente, o futuro, significam a mesma coisa em diferentes historicidades. Quando eu comecei a mexer com as fontes coloniais há 25 anos, eu achava que elas falavam do passado, e a minha briga era com aqueles estudosos que falavam, que diziam que como elas eram mitos, elas não diziam nada útil do passado. E eu tentei demonstrar que elas eram históricas, no ponto, elas eram históricas porque elas conseguiam falar do passado de um modo útil, de um modo que era reconhecido como verdade pelos próprios produtores desses discursos, de um modo que tinha significado para as sociedades que produziam esses discursos sobre o passado. Então, eu achava que a história, esse era o trabalho da história. Mas agora, na nova leitura das produções históricas indígenas, eu estou achando que mesmo pensar em passado, passado como nós pensamos o passado, como algo que, em efeito, passou, que está afastado de nós, que pertence a outra realidade que já não existe mais, essa concepção de passado como passado é uma coisa que não é tão universal assim como eu pensava. E que, para compreendermos as formas de historicidade ameríndias, precisamos questionar se o passado é realmente passado, por isso eu falo hoje de passado presente, e também voltando para outro lado, supondo que o futuro está do outro lado do passado, o que não é sempre certo. E também, para pensar o futuro, não devemos pensar o futuro como algo que fica para frente, que é distante, mas muitas vezes o futuro está conteúdo, faz parte já do presente e do passado. Então, a relação entre passado, presente e futuro é, às vezes, muito diferente do que o nosso esquema linear do devenir temporal quer dizer. E também, o que eu vou apresentar hoje é um exemplo de um discurso histórico que eu não tinha trabalhado há uns anos, que é um discurso histórico não das fontes escritas, não dos códices, mas dos monumentos históricos. É um discurso de uma pedra. Eu vou apresentar uma leitura sobre o significado de uma pedra, de uma pedra arqueológica, que é o Temalacatl de Tizuc, é um vestígio arqueológico prehispânico que está no Museu Nacional do México. E eu vou refletir sobre a maneira em que esta pedra construi uma temporalidade específica. Essa nau, e o que eu vou dizer sobre a maneira em que esta pedra construi uma relação entre passado, presente e futuro, não é universal para toda a tradição histórica indígena náhuatl. É uma conformação particular, que é paralela a outras conformações. E, na verdade, o que eu estou pensando agora é que, mesmo dentro, o que eu estou achando entre os náhuas, é que, mesmo dentro de uma sociedade sola, dentro de um grupo social particular, podem coexistir diferentes historicidades. Não existe uma historicidade por cultura, como não existe uma cultura por sociedade. Esta ideia que é muito o século XX de uma unidade entre sociedade e cultura, e isso não vale para a sociedade e cultura e também não vale para a historicidade. Uma mesma sociedade, como o Eduardo falava, os diferentes camadas sociais produzem diferentes historicidades, e mesmo os mesmos grupos de elite podem, às vezes, eles produzem ideias de historicidade muito mais próximas a uma linearidade, às vezes, é conveniente reduzir as diferenças entre passado, presente e futuro, dependendo da mensagem ideológica, dependendo da circunstância política, dependendo do objetivo que eles estão tentando atingir com essas produções históricas. Então, vamos a falar da pedra, mas antes de falar da pedra, eu vou contar uma anécdota que é relatada por Diego Duran, um dos grandes cronistas espanhóis do século XVI, que ele fala, ele conta a história do último Moctezuma, o último rei independente do Império Azteca, e tentou, pensou que ele queria fazer, que ele queria fazer uma pedra similar ao Temalacatl feito por Tizoc, que era seu avô, que foi rei 30 anos antes do que ele, e feita também por Moctezuma, o primeiro Moctezuma, uns 60 anos antes do seu tempo. Cada rei tinha construído um Temalacatl, que é uma pedra com uma função sacrificial muito importante, a gente vai falar disso mais para frente, mas, então, o Moctezuma, que era o último imperador, ele não sabia que era o último, era o mais recente nesse momento, mas vamos ver que ele aprendeu que era o último, e tentou fazer uma pedra similar. Então, ele procurou uma pedra, ele buscou, mandou seus enviados buscarem uma pedra nas montanhas dos arredores do México, e finalmente encontrou a pedra perfeita na região do Chalco, no sul do Vale do México, e os enviados do Moctezuma fizeram toda uma série de ações rituais, mais ou menos eu falaria de ações técnicas, de ações de transformação da pedra, para convertir o que era um objeto natural em um objeto bem diferente, um objeto capaz de falar, um objeto como agência. Eles ofereceram sangue para a pedra, eles vestiram a pedra com roupa de papel, que é a mesma roupa que vestem as montanhas sagradas, que é a mesma roupa do deus Tlaloc, que é o deus da terra, o deus da chuva, então eles transformaram a roca em um objeto natural, não sei se na verdade a categoria natural seja, mas a roca, a pedra, foi transformada em um outro objeto dotado de agência. Então depois de eles fazerem isso com a roca, eles separaram a roca da montanha e começaram a levar a pedra até a cidade do México, mas no caminho a pedra não quiso se mexer mais e ficou num ponto. E quando eles tentaram empurrar, mas a pedra não se pularam, empurra, empurra, faziam tudo possível, mas a pedra não queria se mover mais. E então a pedra falou. E isto é, segundo Durán, o que a pedra diz, pobres desventurados, para que trabajais em vano? Não os he dicho que não he de chegar a México? Andá, andá, id e decidle a Moctezuma que já não é tempo, que acordou tarde, acordou aqui que fisa de sisa, não é despertar, que já não sou menester allá, porque já está determinada outra coisa, a qual é divina voluntad e determinação, que não quiera ele ser contra ela, que para que me leva, para que mañana este caída e menospreciada por aí, e avisadle que já se le acaba su mando e ofício, que presto o verá e experimentará o que há de venir sobre ele. Então a pedra fala, eu não quero ir para a cidade do México, porque não tem sentido, a cidade vai ser destruída há alguns anos, e então é muito trabalho para mim para ser destruída de novo, então eu quero ficar na minha casa, onde eu estava originalmente, e de fato, segundo o relato, a pedra voltou no lugar original e não foi possível mover ela mais. A pedra voltou a ser o objeto que pertencia a um lugar específico e não aceitou a transformação que os homens queriam fazer com ela. O que é interessante aqui também é que a pedra fala do futuro. Ela dá o que a gente poderia chamar de profecia, aunque o termo profecia é bem carregado dentro da tradição ocidental, então não estou seguro que seja uma profecia do mesmo jeito que a tradição judea-cristã entende por profecia, mas ela fala do futuro e ele prognostica a queda do México e o fim do Império Mexicano. Foi assim que o Moctezuma aprendeu que ele era o último emperador. Teve outros pronósticos, mas este foi um dos mais importantes. Então, para compreender o que esta passagem quer nos dizer sobre a temporalidade indígena, precisamos primeiro entender o que é a pedra e a maneira em que a pedra constrói... Este tipo de pedra redonda, este tipo de pedra circular, o temalácatl, constrói a temporalidade dentro das concepções indígenas, dentro das historicidades indígenas, náhuas. Temalácatl quer dizer, em náhuatl, fuso de pedra. O temalácatl é fuso para fazer fio, então o temalácatl é um fuso de pedra a causa da forma circular que tem a pedra e também é porque... Outra coisa importante é uma pedra de sacrifício. Os temalácatl estavam... Tanto o temalácatl de Tiso como o temalácatl de Motezuma estavam colocados no pé do templo maior, na parte baixa da grande pirâmide principal da cidade do México. E eram lugares onde se realizava um sacrifício particular, um sacrifício gladiatório de combate entre os mexicas e os seus cautivos inimigos, que sempre levavam à morte do cautivo inimigo. Era um combate desigual. O mexica tinha armas de verdade, o inimigo tinha armas sem fio, sem fio, sem obsidiana, sem... E então, sempre o ganador deveria ser um mexica. E depois, o coração do cautivo era colocado no centro da pedra. E mesmo alguns arqueólogos falam que... Não sei se vocês conseguem distinguir um canal que está cavado na pedra do lado direito, que os sacrifícios produziam tanta sangue que o canal foi feito para desaguar a sangue. Eu acho que isso é um exagero, na verdade. É muito provável que o canal seja posterior à construção da pedra. Mas, de todo fato, esta era uma pedra que era usada para sacrifício. Era uma pedra muito vinculada a um ritual específico de sacrifício, de guerra, ritual, entre os mexicas, os aztecas, e seus inimigos. E, o que é lógico, as imagens que estão... Como se diz? Gravadas no canto da pedra, na parte lateral da pedra, são imagens das conquistas feitas pelos governantes mexicas. No caso do Tizoc, o imperador, o Tlatoani, o rei, Tizoc é identificado. Tem uma figura que tem o glifo antroponômico do Tizoc. E, depois, ele é identificado conquistando um povo matlatinco, que ele, de fato, conquistou durante o seu reunião. ele só reinou muito pouco tempo, então, foi quase sua única conquista. E, depois, temos 13 ou 14 conquistas mais, que são as conquistas dos seus predecessores, dos reis anteriores a ele. De fato, as conquistas representadas na pedra de Tizoc são quase iguais, as mesmas que as conquistas representadas na pedra do Moctezuma, que foi feita 30 anos, 40 anos antes da pedra do Tizoc, da pedra de Tizoc, e também são as mesmas conquistas representadas no Códice Mendoza, que é o códice que presenta a lista mais completa e a lista canônica das conquistas mexicas. Essa é a versão oficial da história mexica sobre as conquistas. Então, poderíamos dizer que a pedra tem um conteúdo histórico. O canto da pedra presenta uma lista, um registro das sucessivas conquistas dos mexicas, e, de fato, a ordem das conquistas é a mesma na pedra de Tizoc, na pedra de Moctezuma e no Códice Mendoza. Teríamos lá uma linha histórica sucessiva de conquistas que parecem muito próximas à nossa concepção de uma história linear, uma história dinástica, a história da expansão do Império Mexica. Também, o que é importante, porém, é importante ter em conta que Tizoc é o único, na pedra de Tizoc, Tizoc é o único governante que tem nome, e as outras conquistas não são atribuídas a ele diretamente, mas também não são atribuídas a seus predecessores, aos reis anteriores. E o mesmo acontece na pedra de Moctezuma. Moctezuma é nomeado e os outros personagens que conquistam inimigos não são nomeados. Então, lá, os historiadores têm debatido muito o que quer dizer a pedras. Alguns acham que as pedras são um engano que Tizoc buscava se atribuir às conquistas dos reis anteriores, e por isso ele não nomeou os reis anteriores, ele se nomeou e depois, por implicância, ele queria demonstrar que todas as outras conquistas foram feitas também por ele. Essa é uma interpretação. Então, desde esse ponto de vista, mesmo se a informação histórica parece exata, desde a nossa perspectiva, tem um engano, o Tizoc ou o Moctezuma estão se atribuindo conquistas que eles, do fato, não realizaram porque foram feitas antes do seu tempo. Então, lá temos um problema. Mas, eu acho que esse problema é um problema de uma concepção um pouco chatinha da história que assume que as verdades são cronológicas de um jeito muito simples e que não permite entender a relação desta pedra com todo o discurso histórico mexica construído em outros monumentos, por exemplo, no Templo Mayor, na pirâmide mesma, e em outras pedras que foram construídas na mesma época. e, na verdade, eu acho que para os mexicas a diferença entre o ponto, a exatitude histórica de saber quem conquistou cada lugar não era tão importante assim como o estabelecimento de uma verdade que eles achavam que era muito mais ampla e muito mais importante que era o fato do México ser, da cidade do México, ser o centro cósmico que tinha como tarefa conquistar todos os outros povos do mundo conhecido. Então, cada tlatoane, cada rei fazia parte de uma missão que era anterior a ele e que ia continuar depois dele. E, então, suas conquistas individuais só faziam parte de uma sucessão de conquistas que não pertenciam unicamente a ele, mas que pertenciam ao altépetl mexica, a entidade política de México enquanto centro cósmico encarregado da conquista do mundo. Essa era a missão histórica dos mexicas. Essa foi a missão que o deus Huitzilopochtli, o deus patrão, deu a eles quando eles fundaram a cidade do México e era a maioria dos monumentos mexicas confirma de um jeito ou de outro esta visão dos mexicas como conquistadores do mundo num processo acumulativo. Uma conquista, cada conquista era uma expansão, significava uma acumulação de poder e um crescimento do Império Mexica. Esta ideia de acumulação é muito importante dentro da temporalidade imperial mexica. Não dentro do período da migração, que tem uma concepção muito diferente do tempo, mas neste período em que já foi fundada a cidade do México e o México vira o centro, o maior poder dentro da Mesoamérica e o conquistador dos povos vizinhos. Então, a acumulação também era evidente e a acumulação levava também a... Outro aspecto importante da acumulação era a guerra, a expansão imperial, mas também o sacrifício. A pedra é um lugar de sacrifício e a pedra está colocada no Templo Maior, que era na Grande Pirâmide, que era um lugar de sacrifício, era um lugar de sacrifício, o lugar principal de sacrifício dentro da cidade do México e dentro do cosmos. E podemos supor que, na verdade, era o principal lugar de sacrifício na Mesoamérica, porque, sendo... Como os mexicas eram um povo mais poderoso, eles tinham mais cativos do que outros povos e poderiam sacrificar ainda mais. As quantidades estão... são disputadas. Eu penso que era muito menos do que a maioria dos historiadores acham. Não éramos milhares e milhares de sacrificados por razões, muitas razões que não é momento de discutir agora, mas de todo jeito, a expansão imperial estava vinculada com o sacrifício. E aqui vemos uma representação também do livro do Duran, do Templo Maior como um lugar sacrificial. E a pedra, como falava, era uma parte deste complexo sacrificial. A outra parte importante era o Zompantli, a fileira de crâneos dos sacrificados que se acumulavam ao lado do templo e que também se acumulavam. Ao longo dos anos, o número de crâneos, conteúdos no Zompantli foi crescendo, até que os espanhóis ficaram horrorizados quando eles vieram miles e miles de crâneos lá. Eles exageram também porque exagerar era muito bom para a sua justificação da conquista, mas de todo jeito devem ter sido muitos. Eu não tenho dúvida que eram muitos. E também, outra maneira de acumulação que os mexicas faziam neste momento era o crescimento mesmo da pirâmide, do Templo Maior, que foi construído várias vezes, sempre sobre os prédios mais velhos. Cada rei fazia, não cada rei, mas os reis mais fortes faziam uma ampliação do Templo Maior, construíam um novo templo acima do Templo mais velho e o Moctezuma que tentou fazer sua pedra também fez a última ampliação do Templo Maior. Então, pedra, sacrifício, pirâmide, eram os elementos de um discurso de expansão que, na verdade, não tinha límites para os mexicas. Os mexicas, vamos dizer, os mexicas como agentes dessa expansão só podiam buscar prolongar a expansão. Mas eles sabiam também que essa expansão ia terminar algum dia, porque eles sabiam que nada durava para sempre, eles sabiam que as eras históricas sempre chegavam ao fim, mas o fim não dependia deles. Eles só podiam continuar fazendo o que eles deviam fazer, expandir-se, cativar inimigos, sacrificá-los na pedra ou no templo e construir um templo cada vez maior. O fim veria do outro lado, veria de um agente diferente a eles. Então, a agência histórica mexica estava limitada a manter uma expansão que, para eles, não era infinita, mas que eles não podiam deter. Eles só, como agentes, sua única missão era mantê-la até o fim. O fim viria do outro lado, de outro lado. E é o que está falando a pedra. Quando a pedra fala de que o fim já vai vir, ela não vai vir porque Motesuma decide que vai vir. O fim vai vir a causa de uma outra agente que é alheio a esta conjunção histórica particular da agência mexica. E aqui, eu comecei a falar de agentes porque eu acho que que é muito importante discutir também a questão das agências envolvidas nesta história. Eu falei que temos a agência histórica mexica, a agência histórica mexica é a expansão, sacrifício no complexo, sacrifício, guerra, catividade, sacrifício, é um complexo conhecido para os antropólogos brasileiros também e que tem muita mais semelhança com o complexo antupinambado que às vezes. Eu acho que essa comparação vai ser muito interessante para fazer no futuro, entre esses complexos de guerra, sacrifício, ritualidade, numa sociedade estatal como a mexica e numa sociedade bem diferente como a Tupinambá, porque também tem muitas diferenças, além das semelhanças. Mas, de todo jeito, essa é uma agência e eu falei que a pedra também é uma agência. A pedra fala, a pedra decide e a pedra escolhe não participar, não ser parte, não se subordinar à agência mexica porque ela tem uma outra agenda. Ou ela, mais bem, ela não quer estar envolvida no fim da agência mexica, ela prefere ficar tranquilinha na sua montanha sem se preocupar de nada. Mas o que me interessa aqui, mais bem, é como se faz uma gente. Porque a minha proposta é que nas historicidades indígenas, a agência não é uma qualidade intrínseca dos seres, dos entes, mas é uma coisa que é dada numa relação com outro, com outro ser, com outro ente. O homem é agente porque os deuses criaram o homem e deram a ele agência. O homem faz oferendas, sacrifícios para os deuses e essas oferendas e sacrifícios para os deuses dão agência aos deuses. A agência dos deuses não é necessariamente uma agência intrínseca à sua divinidade. Do fato, eu acho que falar de deuses é problemático, mas é a única palavra, não vamos entrar nessa discussão, vamos falar de deuses porque é o mais simples, mas de todo jeito, então, os deuses dão agência aos homens, os homens dão agência aos deuses e os homens, neste caso, podem dar agência a uma pedra. E o que é importante aqui é que tanto os deuses como os homens como, tanto os deuses como os homens que são os que estão dando agência nestes casos, utilizam as mesmas práticas rituais para dar agência a outros seres, a outros entes. Utilizam oferenda, eles oferecem presente de sangue, oferecem presente de alimento, de maiz, oferecem, vestem as pedras ou os deuses com papel, com borracha, oferecem fumo, oferecem muitas coisas e, de fato, as ações rituais dos homens são quase as mesmas do que as ações cosmogônicas dos deuses. E outro elemento fundamental nesta transferência de agência, nesta criação de agência é o sacrifício. Os homens, os deuses se sacrificaram para fazer o homem e o homem deve se sacrificar para manter vivos os deuses. Para dar agência à pedra, o Maltesuma mandou fazer sacrifícios para a pedra. Ela pôs sangue na pedra, o sangue dos sacrifícios ficou na pedra e, por isso, a pedra consegue falar. Sem a sangue, a pedra não teria agência. O sacrifício é um dos elementos centrais desta atribuição de agência aos entes. Mas o ponto é, eu só diria duas coisas sobre isto. Que falar de ritual aqui não serve de muito. Porque se falarmos do ritual, vamos ficar no terreiro da religião e isso na verdade não serve de muito nesta discussão que eu estou colocando agora. Eu acho que deveríamos falar mais bem de técnicas. Estas oferendas, estes sacrifícios são técnicas que podem ser utilizadas por agentes para transferir a agentividade a outros entes. no modelo tradicional de interpretação os deuses foram os primeiros e então o modelo cosmogônico é um pouco o modelo do Mircele e Adem. Os deuses fizeram estas coisas na origem do tempo e depois disso os homens imitam, tentam fazer coisas semelhantes ao que fazem os deuses. O ritual é uma imitação das ações cosmogônicas dos deuses. Eu acho que neste caso é uma coisa muito mais próxima. De fato, as ações dos deuses, as ações dos homens, os homens não imitam as ações dos deuses. Os homens fazem o mesmo que os deuses e, como eu falava, a hipótese é que os deuses recebem sua agência dos homens do mesmo jeito que os homens receberam sua agência dos deuses. O que temos lá é um intercâmbio de técnicas, uma série de técnicas que permitem dotar de agências ausentes e permitem estabelecer relações intersubjetivas entre um ente-agente homem e um ente-agente pedra e um ente-agente animal, em alguns casos. Temos casos dos naguales, temos casos de animais que também podem ser agentes, podem virar agentes e também um homem, um agente deus. E aqui não, e por a etiqueta deus, pedra, homem, não é tão importante. É importante para nós se insistimos em fazer as diferenças para a construção de uma historicidade tradicional, porque para nós deus não é o mesmo que homem, e a história é uma questão de homens, não de deuses. Mas neste caso, pedra, homem, deus, são todos agentes históricos numa constelação particular de temporalidade e de historicidade. É uma coisa. Então temos técnicas e temos uma agente deus múltipla que é resultado de uma relação fabricada por meio dessas técnicas. Também, outra coisa importante é o que o temalácatl, a forma mesma da pedra, eu falava que o temalácatl, eu vou utilizar uma metáfora um pouco chata, que eu não gosto muito dela, mas eu acho que pode ser útil. O temalácatl é uma máquina do tempo. Agora vou explicar por que me gusta falar de máquina, por que prefiro falar de máquina do que outra coisa, mas o temalácatl é uma máquina que serve para dar uma forma particular ao tempo e para construir uma temporalidade particular que permita os diferentes agentes agir de um jeito útil, de um jeito significativo para os produtores do mesmo temalácatl. então, é muito importante desde essa perspectiva que o temalácatl seja redondo, porque, e aqui vou ler uma descrição do tempo da conta dos anos que foi feita por Chimalpain, o historiador Tchalka, é uma casualidade que a pedra e o temalácatl venham da mesma região, eu acho que não tem nada a ver, mas talvez ele falou com a pedra e a pedra explicou a ele o que era o tempo, mas ele descreve assim no século XVII o que, como funciona a conta dos anos mexica, ou, bom, indígena. Quando contaban os anos e se completaban, os renovaban, os faziam começar de novo, pois justamente como em um malacate de pedra, um temalácatl, os faziam dar voltas, os faziam retornar em seus papeles de la cuenta de os anos. De 52 em 52 anos, renovaban com cada volta de malacate la cuenta de los anos. Aqui, Chimalpain enfatiza o aspecto, não diria cíclico, mas circular do tempo, é uma conta que volta sempre sobre si mesma, sobre os mesmos anos, é uma conta de 52 anos que se repete uma e outra e outra vez e associa esta imagem do tempo com um temalácatl, com esta pedra. Eu acho que não é casualidade que ele fala de temalácatl. Ele está pensando neste tipo de pedra. Então, o que, então, qual é o sentido, o que quer dizer isto para a temporalidade náhuatl? Eu acho que, de um lado, devemos ter muito cuidado com desdobrar, com tentar rolar a pedra e construir com ela uma linearidade. a gente poderia fazer isso, e muitos historiadores, a maioria dos historiadores tem feito isso. Você lê as conquistas que são representadas na pedra e, então, você decide, você pode reconstruir uma cronologia da expansão imperial mexica que começa em um ponto e continua e leva até um outro ponto. Tem uma primeira e tem uma última conquista. Aqui, foi Townsend, um autor americano, fez o desenho do canto da pedra para a gente poder ver o conjunto das imagens e também para apresentar uma visão lineal da pedra. Eu acho que, se os mexicas queriam fazer uma pedra lineal, eles teriam feito uma pedra lineal. Eles faziam códices, eles sabiam como fazer linhas, não tinham problema para isso, mas eles escolheram a forma redonda por alguma razão. Então, lá é, eu acho que essa é a função temporal da pedra. A pedra é uma máquina não para desdobrar o tempo, não para produzir um tempo lineal, mas, ao contrário, é uma máquina para produzir um tempo circular, um tempo não cíclico, não gosto da palavra cíclico, um tempo circular, vamos falar disso, um tempo que volta sobre si mesmo, um tempo que é como uma serpente que se morde a cola. Então, vamos ver, e esta é a minha proposta do funcionamento da pedra, eu fiz um erro porque, na verdade, o movimento circular é, como bem falou, Eduardo, é no sentido inverso, é no sentido contraverso, não, mas, de todo jeito, falamos que a pedra é um documento histórico, pode ser lida como um documento histórico, um registro das conquistas dos mexicas, mas que tem problemática para ser lida assim, porque não atribui aos diferentes reis as conquistas que cada rei fez, ele unifica todas as conquistas sob o nome do último dos reis, do rei que fez, que mandou fazer o monumento. Então, outra proposta de interpretação da pedra, que foi de Emily Umberger, uma historiadora da arte americana, é que a pedra mais que, a pedra de Tizoko, a pedra de Montezuma, mais que uma representação de eventos do passado, era um programa para ações rituais no presente e no futuro. Então, o que é representado no canto da pedra não são os eventos históricos do ano 1450, do ano 1452, do ano dois canhas, o três conejos, não são isso, são mais bem um projeto ritual para sacrificar no futuro, no presente e no futuro, cativos de cada um desses lugares. Então, não é uma descrição do passado, mas é mais bem um programa para ações rituais no presente e no futuro. O que Tizoko estaria dizendo é, não está dizendo, eu conquistei todos esses lugares. Isso seria uma falsidade, não era o que Tizoko queria dizer. ele está dizendo, eu vou sacrificar nesta pedra cativos que provenham de cada um desses povos que já foram conquistados. Então, aqui o que Tizoko estabelece é uma relação entre, uma relação significativa entre o presente da pedra, o passado das conquistas mexicas que está lá, é uma referência que a gente não pode negar, é clara, e também entre um futuro de ações rituais, mas eu falharia de ações de sacrifício que são mais bem, que tem que ver com essa questão da gentilidade e tudo isso. Então, a forma circular da pedra tem que ver, e a forma circular da pedra e também a sua função como pedra sacrificial, tem que ver não com a construção de um tempo linear, mas mais bem com a construção de uma temporalidade que apaga as diferenças temporais, que estabelece uma identificação entre os eventos do passado, as conquistas, a pedra no presente, a representação gráfica, física, material das conquistas, e os eventos do futuro, os rituais que vão comemorar as conquistas. Mas acho que comemorar é uma palavra bem fraquinha para o que a gente está falando aqui, não? Porque para nós, desde nossa perspectiva, comemorar é trazer ao presente um fato, um evento que já passou. Mas neste caso, eu acho que a proposta seria que as conquistas do passado são reatualizadas por meio da pedra e por meio dos sacrifícios feitos ao redor da pedra e são feitas de novo. Nesta, e aqui temos uma, poderíamos encontrar talvez a diferença entre acumulação e linearidade. Para os mexicas, o fato deles acumularem conquistas não quer dizer nunca que as conquistas fiquem no passado, que essa seria uma visão linear da sucessão das conquistas, mas que cada conquista se suma às conquistas anteriores e elas são repetidas uma e outra vez. Então, Tizoc não é só conquistador dos povos que ele conquistou, mas ele pode ser também conquistador de novo de todos os povos conquistados pelos reis anteriores. E o Moctezuma, imaginem só o último Moctezuma, o que ele queria fazer com uma pedra que não conseguiu, com uma pedra de xalco. Ele queria virar o conquistador de todos, de muitos mais povos do que o povo, porque depois do Tizoc o império continuou crescendo e o número de conquistas era muito maior do que nos tempos do Tizoc. Então, nos tempos do último Moctezuma, a pedra, seguramente a pedra, e ele fala que a pedra vai ser muito maior do que a pedra dos seus antepassados, porque a sua glória, aqui Duran utiliza conceitos europeus, mas acho que de todo jeito, mas que o seu poder é muito maior do que o poder dos reis anteriores. Então, por meio da pedra, ele vai virar conquistador de todos os, de todos os povos conquistados por seus, seus antepassados, seus, seus, predecessores, os reis anteriores, e vai também, o mesmo que quando ele construi o último Templo Maior, ele não, o último Templo Maior não substitui os anteriores, mas se acumula acima deles, ele se suma aos templos anteriores. Então, neste caso, temos, nesta máquina do tempo, temos uma, uma temporalidade, uma presença do passado, não? esta máquina serve para trazer o passado ao presente e para construir um futuro que, por meio da acumulação, possa integrar o passado presente numa sola cadeia, numa sola, na sucessão, porque, na verdade, não estamos falando de uma sucessão, estamos falando de uma, literalmente, de uma acumulação, de um sumar-se das conquistas, dos fatos, dos eventos do passado com os eventos do presente com os eventos do futuro. É isso, precisamente, o que a pedra recusa. Por isso, a pedra recusa ao nome do futuro, não ao nome do passado. Ela não diz, eu não quero fazer parte das tuas mentiras, não? Você vai mentir, eu não quero, eu acredito na verdade histórica, eu não vou participar das tuas manipulações ideológicas, não, não. Ela não quer ir, porque sabe que não tem futuro lá, que a cadeia de acumulação vai ser interrupta, não vai continuar mais, e então, não tem sentido ir até lá, ser esculpida e depois ser destruída. Ela sabe que, para esta cadena funcionar, o futuro é tão importante assim como o passado. Então, se o futuro não vai estar lá, a cadena vai quebrar. por que eu prefiro falar de máquina? Bom, em primeiro lugar, porque, mas além do lugar comum da máquina do tempo, que é uma metáfora modernista que não me gusta muito, eu acho que falar de máquina permite reconhecer o fato que as coisas são fabricadas, que os homens foram fabricados pelos deuses, que os deuses, os homens fabricam os deuses, não teria deuses se os homens não fizeram sacrifícios, não fizeram tudo o que eles fazem para os deuses, para alimentar os deuses, para manter vivos os deuses. Então, os homens são produzidos pelos deuses, os deuses são produzidos pelos homens e os homens, as mesmas técnicas podem servir para produzir outras coisas, outros agentes, pedras, monumentos, mesmo livros. Eu acho que lá tem um espaço para reflexionar sobre a agência dos livros. hoje e amanhã falavam da agência do discurso. Eu acho que este jeito de discurso histórico são agentes. Um bom discurso histórico não é sobre agência, é vira agente, transforma a realidade por meio da sua ação de discurso histórico. Não só uma representação da realidade, mas uma máquina para fazer uma realidade. Também, eu gosto de falar de máquina porque a máquina tem objetivos particulares. Você faz uma máquina para conseguir algo particular. Não faz porque você adora os deuses, não faz porque você acredita, não, você faz uma máquina para um objeto pragmático de alguma maneira. Eu enfatizaria um pouco o pragmatismo envolvido nisso, o que não quer dizer que eles sejam pragmáticos do jeito que nós somos, mas do que eles estão fazendo coisas racionais para atingir fins racionais dentro de uma concepção da temporalidade da agência, da história, que é bem diferente da nossa, naturalmente, mas que de todo jeito não é uma questão de religião, de devoção aos deuses, de fanatismo, não, não é uma questão, é uma questão muito mais técnica, muito mais racional, muito mais operativa. e também, voltando à mesma ideia, falar de máquinas serve para deixar de lado a questão da religião, a questão de falar de máquina e de técnica, acho que, mesmo se, é uma linguagem metafórica, eu não estou, eu não quero utilizar o termo máquina ou técnica literalmente, mas de todo jeito eu acho que é uma metáfora muito mais interessante do que falar do ritual, que também é uma metáfora, ou do que falar do sacrifício mesmo, o termo sacrifício que implica uma diferença radical entre homem e Deus, acho que não é aplicável na Mesoamérica, porque justamente o sacrifício é o que permite que os homens virem deuses, que os deuses virem homens, o sacrifício é uma técnica para se aproximar, para transferir a gentividade, não é uma técnica para separar uma deidade superior e mostrar devoção ou mesmo agradecimento, uma técnica de intercâmbio, não é uma técnica é uma técnica muito mais horizontal desse jeito do que o modelo mausiano do sacrifício apresenta, não é? E também é importante também, eu acho que a ideia da técnica permite também questionar, ou ao menos colocar numa posição um pouco mais incômoda a nossa convicção da cientificidade dos nossos discursos, a base do relativismo cultural do século XX, eles têm religião, nós temos ciência e técnica, eles acreditam, nós sabemos, eles fazem representações, nós produzimos conhecimentos, eu acho que falar de técnica neste caso serve para um pouco, serve para reduzir as distâncias entre os deuses e os homens, mas também serve para reduzir as distâncias entre nós, homens, e eles, homens, estamos fazendo coisas que não são tão dissímiles assim, e finalmente eu gostaria já para terminar e dar lugar à discussão que de algum jeito eu estou interpretando este tema como uma máquina do tempo que fala, que construi uma historicidade, uma temporalidade e uma historicidade, não a representa, a construi, o objetivo do Temalacatl não é falar das conquistas, não é produzir um discurso sobre o passado, o objetivo é estabelecer uma relação efetiva com o passado e trazer o passado ao presente e ao futuro, ele não é um registro da maneira que a gente entende por registro, uma coisa que fala de uma realidade mas não tem influência sobre a realidade, só reproduz essa realidade num meio alheio à realidade, não, esta é uma máquina que produz temporalidade e eu acho que o mesmo poderia ser dessas representações que Eduardo apresentou na sua palestra, as representações das eras cósmicas, eu acho que elas não são simples registros mas elas servem para ordenar as eras cósmicas, para construir a temporalidade do que elas falam, por isso são máquinas, não planos, são aparelhos para fazer algo, não planos para descrever algo e também que desde esse ponto de vista o objetivo da máquina é fazer que o passado não seja passado, é manter uma relação com o que nós chamamos de passado que faz que o passado seja presente e também é projetar essa relação ao futuro, agora não tenho tempo mas este argumento pode ser levado para a construção do futuro e de algum jeito se o passado é presente, isso quer dizer que também o futuro fica conteúdo dentro do passado desse passado presente e o futuro é imanente, em nossa concepção o futuro é sempre algo diferente que não faz parte do presente mas nesta concepção nesta pedra o futuro é uma continuação desta relação entre passado e presente então a pedra não só serve para trazer o passado presente mas também para construir um futuro que seja igual ao passado ou ao presente para dar uma realidade para transformar um futuro imanente no passado em um futuro efetivo no presente então como veem a relação temporal não é mais uma linha mas também não é um círculo mesmo se a pedra é circular eu acho que a relação ainda não tenho pensado como poderia a gente representar isso graficamente não sei se seja útil tentar fazer uma representação desde nossa concepção da representação gráfica mas talvez como uma ferramenta para se aproximar mais uma metáfora para se aproximar o funcionamento destes assuntos não mas de todo jeito é não é não é linear mas também não é uma questão circular cíclica desde o ponto de vista do que a gente entende quando fala de cíclico não é que o passado o futuro vai ser igual ao passado é que eles fazem parte de uma mesma constelação de agência histórica numa temporalidade específica e como eu falava é muito importante não esquecer que a pedra não era a única máquina do tempo mexica para continuarmos com esta metáfora um pouco óbvia mas que os mexicas construíram outras máquinas do tempo e que esta temporalidade particular não era a temporalidade dos mexicas era uma temporalidade num contexto particular para atingir objetivos específicos mas que por exemplo os códices presentavam esta mesma sucessão de conquistas num discurso aparentemente mais linear que tinha outros objetivos e que talvez conseguiria construir outra relação entre passado presente e futuro então o que estou talvez a conclusão poderia ser que o passado o presente e o futuro é o que eu falava no princípio eu acho que a gente deve deixar de pensar a temporalidade como uma coisa dada alheia a agência histórica humana agência histórica em geral porque não só humana é bem mais complexo que isso mas devemos começar a estudar as maneiras em que os diferentes discursos históricos as pedras as tradições orais as paisagens eu queria falar de paisagem mas não vai dar tempo mas também os secos os sistemas dos secos dos Andes são uma máquina do tempo que permite estabelecer uma temporalidade uma relação entre a Organização Social do Cusco e o passado o que a gente chamaria de passado mas que os andinos não tem noção do passado a relação temporal dos andinos é bem diferente o passado nunca passa o passado está sempre vivo nas guacas nas pedras na paisagem nas montanhas ao redor dos homens os homens vivem dentro do passado acima do passado e são rodeados pelo passado então todas essas temporalidades todas essas máquinas todos esses não só discursos porque também são práticas técnicas ou rituais monumentos paisagens construem uma temporalidade e sempre o que temos são temporalidades construídas pela agência humana pelos agentes que podem dialogar entre elas mas a ilusão de que existe uma temporalidade universal natural dada objetiva não tem sentido desde esse ponto de vista mesmo as temporalidades que construem a arqueologia são construídas por máquinas de arqueologia que servem o carbono 14 é uma máquina para construir tempo o mesmo que o tema e serve para construir uma temporalidade que tem sentido dentro de um contexto social dentro de um discurso dentro de uma estratégia de poder dentro de um e não vai além disso são máquinas diferentes para construir temporalidades e será Obrigado Federico pela palestra antes de passar e abrir para as perguntas eu gostaria acho que de fazer um breve comentário usando perdão usando aqui do privilégio da posição aqui de mediador que eu acho que tem uma questão que desde ontem está começando a brotar entre a gente de maneira mais sistemática que são questões conceituais ou mesmo de vocabulário que muitas vezes são difíceis quando nós tentamos nos aproximar dessas enfim de sociedades que tem um grande grau de alteridade em relação a nós ou coisas parecidas eu lembro que ontem o Pedro o Pedro Cesarino foi perguntado eu não lembro exatamente qual era o conceito que havia surgido na sua fala que você foi você falou que justamente não talvez a questão não é criar novos conceitos mas dar novos significados para antigos conceitos hoje surgiu também durante a mesa e é nesse sentido Federico que eu gostaria quer dizer nesse sentido de tentarmos justamente pensar em conceitos que dão conta de maneira mais ou menos adequada para explicar realidades que são bem distintas da nossa você falou do conceito de máquina eu acho que ele apresenta me pareceu fiquei bastante convencido das vantagens que você mencionou que ele apresentaria em relação a conceitos como ritual a adoração enfim a toda uma série de conceitos que não valorizariam esse aspecto mais operacional desses objetos e em conversa aqui também com o Pedro aqui nos bastidores ele mencionou o conceito de ispitla ou seja ispitla que seria na verdade é um termo náua um termo náuatli para objetos que ao mesmo tempo são o que nós chamaríamos de representações mas eles são as coisas também que representam eles juntariam eles não representam alguma coisa que está fora deles na verdade mas eles são a própria coisa quer dizer eu acho que um pouco a sua apresentação vai nesse sentido e é nesse sentido que eu perguntaria que talvez porque a ideia então de máquina me agradou por um lado mas por outro eu fiquei pensando se a ideia de máquina também não nos leva para alguma coisa que sempre age mais ou menos da mesma maneira e da mesma forma da qual sempre se espera o mesmo resultado uma máquina realiza em geral uma atividade ela pode quebrar ou não ela pode enfim se recusar a realizar aquela atividade talvez mas o resultado é sempre o mesmo ou seja na ideia de máquina eu talvez sinta a falta da ideia de um ente de um sujeito de alguma coisa que pode mudar de vontade por uma atuação própria e uma máquina é sempre algo operado por alguma coisa por um agente externo então a minha pergunta ou o meu pedido para que você comente a gente está aqui pensando tudo isso juntos na verdade é que se a própria ideia de ente de sujeito é que eu não saberia como chamar um ente temporal porque também na minha fala eu falei que as datas são vistas como sujeitos naquelas histórias elas não apenas marcam e localizam eventos no tempo mas elas são participantes naqueles eventos que estão acontecendo e marcando qualidades de eventos que voltariam a acontecer durante essas mesmas datas então é um pedido para a gente continuar pensando junto nesse tipo de problema que é dar conta com os nossos conceitos dessas realidades tão distintas aí e aí enfim acho que abrimos para acho que vou aproveitar e colher umas perguntas e depois você também já o João Paulo por gentileza João Paulo você poderia falar no microfone que a gente está gravando em primeiro lugar eu queria pedir desculpas por enfim colocar essas questões de pontos de vista que não necessariamente fazem parte do debate de vocês estou chegando agora estou saindo agora mas talvez isso seja interessante Federico de cara eu gostaria de polemizar em torno de duas questões que dizem respeito a sua exposição em primeiro lugar é uma afirmação que não me parece uma afirmação descolada quer dizer uma afirmação sintomática em um determinado momento você afirmou que não existe uma historicidade única por cultura que essas historicidades são sempre múltiplas em uma mesma cultura e ao longo da sua exposição da sua análise documental você utilizou mais o termo temporalidade do que historicidade eu me pergunto se não há uma indistinção entre temporalidade e historicidade se não converia discutir essas duas categorias de análise e eu penso elas dos seguintes termos muito rapidamente e aí passo a segunda questão eu entendo que toda e qualquer sociedade todo e qualquer grupo humano sempre manifesta e vive e representa diferentes temporalidades isto é eu chamaria de tempos históricos isto é formas coletivas de viver e de representar o tempo obviamente estamos de acordo que não existe jamais uma única forma de viver e de representar o tempo por cultura ou por sociedade ou por grupo humano que seja no entanto a simultaneidade me parece uma constante quer dizer há uma simultaneidade sempre de tempos históricos em diferentes culturas então uma cultura qualquer um grupo social qualquer um grupo relevante sempre vive e representa o tempo histórico de diferentes maneiras e articula essas diferentes maneiras isso eu chamaria de uma historicidade dessa sociedade isto é uma das resultantes dessas tensões dessas articulações entre elementos divergentes ou enfim simplesmente variados como são formas de viver e representar o tempo então aqui o que eu vejo é uma assertiva já bastante clássica em parte da literatura mais teórica da história fala do ponto de vista de um historiador em 1959 o Brodel já falava numa simultaneidade de tempos históricos essa assertiva específica do Brodel e menos do que a longa duração as estruturas quer dizer a simultaneidade de tempos históricos foi muito bem foi de forma muito propositiva recuperada por Kozelek em 1979 eu estou falando de obras então de 54 anos de 34 anos atrás que colocaram então na pauta a historicidade do tempo histórico e é algo que aqui surge com uma pujança muito grande e que faz parte do nosso momento historiográfico em diferentes temas em diferentes lugares então a minha a primeira questão é temporalidade e historicidade a necessidade que eu vejo então de separar essas duas coisas e de trabalhar com essas duas categorias de análise em materiais como por exemplo os seus materiais que você analisou aqui e a segunda questão essa é mais polêmica mesmo diz respeito Federico em termos diz respeito as condições atuais de formulação desse tipo de problema eu peguei aqui na sua proposta até copiei o esquema a representação gráfica que você colocou essa expressão das verdades negociadas anteriormente você tinha usado história negociada como uma espécie de uma síntese resultante então de um relativismo necessário que parte da abolição de uma concepção única de tempo e de espaço e de história essas concepções de tempo e espaço como únicas universais e dentre elas a ideia de um tempo linear absoluto elas já foram destruídas nas ciências da natureza há mais de 100 anos no começo do século XX então é a ideia agostiniana do tempo único criado por Deus assim como do espaço absoluto eles foram absolutamente desconstruídas e acho que isso foi penetrando nas ciências sociais e na história de lá pra cá assim eu me pergunto se uma história negociada ou essas verdades negociadas elas não seriam uma modalidade tipicamente moderna de expressar uma velha história universal uma história única uma história geral quer dizer não seria a história geral dos tempos do relativismo essa história negociada e finalmente quer dizer para deixar isso mais claro quer dizer a minha desconfiança em relação a essa possibilidade e esse risco se faz algum sentido conceber que nós ainda vivemos numa modernidade obviamente que essa é uma categoria que também precisa ser discutida que ela é polêmica e tem várias elaborações possíveis de pautar em essa discussão eu acho que na academia Federico nós em geral exageramos numa característica da modernidade que é a descontinuidade com o passado e nos sentimos numa necessidade permanente de reinventar velhas fórmulas e de desconstruir velhos paradigmas sem que consigamos realmente criar novos paradigmas paradigmas explicações superar o antigo assim a ideia então dessas verdades negociadas ela me soa como uma espécie de manifestação absolutamente legítima portanto de uma necessidade que nós sentimos cada vez mais na academia de inventarmos quer dizer de criarmos então uma proposta inovadora que rompa como princípio com as propostas passadas quer dizer o rompimento como o princípio e o fim dessas elaborações me desculpe se eu fui longe demais e se eu obviamente subverti aí as suas propostas mas eu acho que é uma questão necessária importante porque diz respeito então as nossas próprias condições de formulação desse tipo de problema se é que a história está realmente em crise acho que essa crise da história passa por uma reflexão dessa natureza está claro? obrigado mais alguma pergunta e a gente passa para juntarmos já aqui então podemos fazer as duas perguntas pode ser Federico já da Carla e já depois já bem Federico Federico eu fiquei com uma dúvida acerca da da multistoricidade que você falou no sentido de você analisou aqui fontes pré-hispânicas em pedra e também o Duran que é colonial e eu queria saber como é que você faz para analisar as fontes coloniais de tradição náua como podemos considerar o Duran se não se não há consideração de uma concepção histórica náua fechada pelo que eu entendi então como faz para analisar esse texto colonial sem partir de um de um princípio de concepção histórica náua digamos assim e a segunda questão é bem pontual é acerca também isso que eu tenho lidado com os problemas nas fontes acerca da migração que é a questão dos lugares se os lugares também eles são construídos no sentido de que alguns lugares que são recorrentes nas fontes serem também construídos pelos agentes pelos povos a partir das técnicas como você fala dos rituais executados dos eventos aí realizados então são essas duas questões basicamente só uma pergunta pequena que pode até ignorar se quiser mas pegando de novo minha obsessão por Tetsuko com a segunda cidade do império será que alguém como Nezua Koyot por exemplo serve como um exemplo de pensar desse tempo mais fragmentar do que está pensando porque se pensamos na pedra de Tetsuko por exemplo a ideia de uma continuidade em que o tratamento atual é o mais importante que de alguma maneira é um resumo ou uma continuação de um ofício de governar ou de sacrificar ou de intermediar relações no caso de Nezua Koyot ele morreu e depois tinha uma uma vida na história para dizer assim em que o filho dele era visto como de alguma maneira uma continuação dele e depois tinha todos esses cantos como cantos americanos e tudo que ao mesmo tempo tentam reaviver uma lembrança que já de alguma maneira já deixou de existir então minha pergunta seria se essa pode ser uma boa comparação entre como duas historicidades podem acontecer ao mesmo tempo ou paralelo e será que também poderia ser pensado como uma técnica de pensar na decadência por exemplo que sempre tem na perspectiva sempre uma coisa de expansão de crescimento será que Nezua Koyot serve como um jeito útil de pensar no oposto disso bom agradeço as perguntas comentários João você tem relação no assunto da temporalidade da historicidade eu acho que talvez eu utilizei os dois termos às vezes como sinônimos e não são sinônimos eu gosto da ideia de uma historicidade é composta por diferentes temporalidades isso é bom para pensar mas de todo jeito eu insistiria em que numa sociedade complexa podem coexistir não só diferentes temporais mas também diferentes historicidades o que me leva ao assunto do Benjamin eu acho que por exemplo no caso do centro do México as construções temporais dos acolhuas dos tescocanos são sempre bem diferentes do que as construções temporais dos mexicas os códices são muito diferentes mesmo a interpretação tradicional é que os mexicas escrevem anais e os tescocanos fazem mapas é uma questão muito mais espacial é um tempo que se mexe de uma maneira bem diferente então eu acho que no caso do México no caso dos povos do México antigo particularmente eu acreditaria minha proposta seria que uma parte importante da identidade étnica do Saltépetl era a construção de uma historicidade própria então era uma assim como os estados nação modernos construem historicidades na verdade eles construem histórias diferentes dentro de uma mesma historicidade mas eu acho que no caso dos altépetl pré-hispânicos eles iam muito além disso que eles construíam historicidades diferentes a relação entre passado presente e futuro não era a mesma para os tescocanos do que para os mexicas cada qual tinha uma conta dos anos independente tinha temporalidades próprias e também chegavam até construir historicidades diferentes então isso é um ponto é para discutir ainda mais a relação e a diferença entre historicidades como que é complexa é dialética não é só temporais fazem parte das historicidades mas mas também tem uma relação no outro sentido e o que me leva também a segunda questão do João sobre até que ponto falar de uma história negociada das verdades negociadas não é uma tentativa de voltar a história universal pela porta atrás como uma armadilha para voltarmos nos mesmos objetivos da história moderna da história universal não eu acharia que não por duas razões eu acho que as eu acho que na verdade uma razão é metodológica e é uma coisa que não que não coloquei com suficiente claridade mas historicamente a gente só conhece as outras historicidades quando elas entram em contato com a nossa não podemos conhecer as historicidades de povos com os que não podemos conversar de algum jeito devem ter existido mas não são conhecíveis para nós não temos maneira de ter acesso a essas historicidades as historicidades alheias que a gente pode conhecer são historicidades que entraram em contato com nós no caso e esse contato é diferente no caso dos vestígios arqueológicos é uma coisa porque os vestígios não falam você a interpreta a agência é mais a nossa mais do que os vestígios mas no caso das fontes indígenas por exemplo elas foram escritas por indígenas cujo objetivo era de algum jeito já traduzir sua própria concepção da história a uma concepção ocidental eles já estavam tentando estabelecer o diálogo porque eles queriam que as suas histórias foram aceitas pelos espanhóis que as suas histórias foram consideradas verdadeiras elas podiam agir como fonte de legitimidade de poder de riqueza então eles precisavam construir escrever fazer histórias que foram reconhecidas como tais pelos ocidentais então esse diálogo já começou e todas as fontes que nós conhecemos são produto desse de um diálogo desse desse tipo e no caso das pedras pré-hispânicas do que eu estou falando hoje a minha interpretação só é possível utilizando as fontes coloniais se não tivéssemos fontes coloniais que falam das pedras e que nos permitem entender um pouco qual era o sentido das pedras as possibilidades de interpretação seriam muito mais reduzidas poderíamos descrever poderíamos fazer uma análise e saber que tem restos de sangue humana que tem na pedra tem ainda você pode encontrar sangue o sangue humano sabemos que lá se realizavam sacrifícios mas não poderíamos ir muito além disso tudo o que eu presentei é resultado já de uma tradução colonial que me permite ler o sentido da pedra o funcionamento da pedra o que sempre é problemático naturalmente não é uma coisa 100% certa longe disso então mas de tudo então esses diálogos já tem sido já existem faz muito tempo o que acontece talvez é que a gente não os reconhecia como tais a causa da ideia de uma história universal e tudo isso não reconhecia o carácter dialógico desses intercâmbios porque ainda a ideia do diálogo não era necessária porque a gente acreditava na existência de uma história universal e tudo isso mas para voltar ao risco do que você fala são dois o primeiro é sempre o modernismo está tentando fazer uma coisa bem diferente e sempre termina fazendo a mesma coisa um pouquinho diferente muito menos diferente do que ele é o problema das vanguardias das revoluções científicas tudo isso eu acho que o problema está lá o risco está lá mas eu acho que pensar numa numa história global porque eu me interesso na ideia de uma história global não uma história universal uma história global uma história do mundo que seja não uma unidade mas a suma de diferentes histórias poderia ser um caminho e por suma quero dizer que as histórias podem conviver podem estar juntas mas não nenhuma vai incluir todas as outras e nenhuma vai falar ao nome das outras que mais bem seria um diálogo entre histórias diferentes entre historicidades diferentes mas o diálogo já existe os últimos 500 anos da história do mundo tem sido um diálogo violento brutal colonizador destrutivo mas um diálogo de todo jeito e isso é uma realidade que a gente não pode escapar mas agora o ponto é construirmos a partir desse diálogo que já existiu historicamente uma possibilidade de entender esse mesmo diálogo de uma maneira diferente nesse jeito não estaríamos inventando nada estaríamos reconhecendo coisas que já tem sido que já existem faz muito tempo e não eu acho a última pergunta que colocou a Carla dos lugares da migração construídos eu acho que Xicomostok é isso precisamente é um lugar que você Xicomostok não é um lugar que existe você pode transformar qualquer lugar em Xicomostok se você utiliza as técnicas os rituais específicos para fazer um Xicomostok essa é a minha interpretação desde faz muito tempo originalmente eu apresentei essa interpretação do lugar da máquina a gente fala depois ah da máquina ainda queremos falar da máquina podemos continuar depois bom eu só diria uma coisinha rapidinha porque já é tarde estamos todos cansados imagino é um dia longo eu agradeço a paciência do pessoal não que a máquina não sempre age da mesma maneira isso é uma fantasia moderna e na verdade é o que o Bruno Latour fala nós estamos sempre fazendo distinções entre homens e máquinas mas na prática nós sempre damos agência às máquinas a máquina é um híbrido que não é só um objeto mas tem quando o computador não funciona maldito computador você não me quer nós sempre estamos atribuindo agência aos computadores e as máquinas sempre agem de uma maneira que não é mesmo que se são aparelhos concebidos para agir sempre para um objetivo particular eles nunca são perfeitas então eles nunca fazem isso e as máquinas podem ser utilizadas é o bricolagem do que falava é uma das características da pensamento salvagem do que falava Levi-Strauss a bricolagem é precisamente utilizar máquinas para objetivos diferentes para os quais foram construídas bom obrigado Federico pela conferência pelas respostas enfim o pessoal que até a aula já foi para as aulas nós começamos as aulas aqui às sete e meia então acho que muita gente foi para as aulas ou foram dar aulas com os professores então vamos encerrar aqui essa sessão de hoje amanhã retomamos com o último dia desse seminário às 14 horas com as mesas que vão tratar dos modos de conectar encontros ou modos de conectar obrigado e até amanhã para vocês aplausos aplausos Obrigada.